Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Putz, foi de crã, cara. Não é nossa mesmo? Então vai. Vai pro gol, Sérgio. Ó, hein. Essa vai que tá feita. Eita, tá sujo aqui. Ó, por que que tá embaçado? Aqui tá sujo. Olha que tá levando tudo, cara. Eu sei, meu. Olha aqui, tá sujo, ó. Eu trabalhei seis anos da minha vida numa coisa. Eu não tenho medo nenhum do futuro, mesmo porque ele não me pertence. O negócio é o seguinte, vamos fazer o possível pra tornar três utopias realidade. A utopia do Brasil, que é estabilizar a economia. A utopia do mundo, que é alcançar a paz. E a utopia da banda Utopia, que é gravar um disco e viver profissionalmente como músico, falou? E vamos lá. Um, dois, três, quatro. Os dois trabalhavam, né, em empresas, né? O Samuel era office boy. Ele trabalhava na negocia, é uma multinacional aqui de Guarulhos, né? E o Sérgio trabalhava na Olivete, tá? E foi na época que ele trabalhava na Olivete que ele conheceu o Bento, né? Então resolveram formar o grupo Utopia, que era o Sérgio, o Samuel e o Bento. Aí a utopia começou aí. E a vida deles era dentro do Parque Secap, dentro do clube, junto com a galera aqui. Aqui é um bairro que tem 4.800 apartamentos e a maioria é juventude, né? Então o Dinho praticamente convivia aqui com a comunidade, no Parque Secap. Eles estavam tocando, né, o Bento, o Sérgio e o Samuel, né? Aí estavam tocando uma quermessa no Sérgio e o Sérgio. Aí eles começaram a brincar com a plateia, perguntar se alguém sabia cantar alguma coisa. Só sei que o Dinho levantou e quando viu já estava lá fazendo a maior farra com uma música do Guns N' Roses. Também os caras fizeram uma banda sem vocalista, né? Aí ele foi lá cantar a música e ele também não sabia cantar. Ele só sabia dois, três pezinhos, o resto dele enrolou. Essa é a banda Utopia. Muito famosa mundialmente no Sérgio. A primeira vez que eu tive um contato com o pessoal do Utopia, na época, foi quando eles me procuraram no estúdio lá na Nova Cantareira, na Rua Pedro, pra que eu produzisse um disco deles. O Dinho era cabeludo, né? Eu me disse assim, tinha cabelo comprido e tal. E aí eu perguntei como era o estilo da banda e ele falou pra mim que era rock meio anos 80, assim, né? Meio capital inicial, tem influência do Legião Urbana, do Ira. Eles eram muito divertidos, né? Só que as letras eram muito tristes, né? Eram letras sérias. Sérgio. Se não tivesse me mentindo, teria sido melhor pra mim. Nem tudo que passou, sim, pode explicar. Minha missão ocusa, tudo gira depois de mim. Como numa tempestade. Quando eles começaram a tocar como Utopia, o Júlio era o hold da banda. Ele não tocava na banda. Então foi por aí que o meu irmão acabou entrando no Utopia. Só que tinha um tecladista já na época, que era o Márcio. E não tinha espaço pra dois tecladistas. Aí o meu irmão falou, ah, mas deixa eu continuar na banda, assim, indo com vocês, acompanhando. Fico de hold, fico de qualquer coisa. Meu negócio é música. Foi passando o tempo e eles tocavam lá como banda Utopia, Vira e Mestre tocavam e frequentavam muito a casa. Tanto o Dinho, que foi o primeiro que eu conheci, junto com o Júlio. Eles eram inseparáveis. Depois veio o Bento, aí o Samuel e o Sérgio, que eu fui conhecer posteriormente. Na grande festa de gala, da entrega dos convites, que não vale nada a pessoa aqui, entendeu? É um convite, como vocês podem ver, impermeável. Não solta as filhas e não tem cheiro. É um convite da banda Utopia, que vai tocar quinta-feira, que vai gravar o seu vídeo oculto. Como fui candidato a primeira vez em 88, para vereador, o Dinho começou a fazer a animação dos meus comícios. Então começou com aquelas brincadeiras, aquelas palhaçadas. E se ele tivesse aqui, ele diria o seguinte. A luta continua, companheiros e companheiras. Bom, nos shows eles já faziam um pedacinho de Robocop, né, nos comícios até, que eram na época. Me chamaram de gostosa hoje mais de uma vez. Ai, gostou de mil e uma. Aqui era um sucesso total. Onde eles iam tocar, o pessoal lotava o ginásio aqui no secado. Eles acabaram de gravar comigo. Arrumaram uma grana lá, sei lá como, alguém patrocinou, para eles prensarem mil cópias. E eles saíram fazendo show e tentando vender esses discos. Quando eles chegaram com o disco, nós não acompanhamos a gravação, né. Nós só vimos o disco quando estava pronto, né. Mas chegaram tudo eufórico, né, contente, mostrando. Olha nós aqui. Na época era difícil, e iludiram muito ele. Eles, né, no caso. Eles falaram, não, porque isso vai fazer acontecer. E eu vi ele muito empolgado. Eu falei, Dinho, esse CD... Esse CD era disco, veniu, não tinha CD, não. Eu não vou te falar para você que seja bom, que seja ruim. Porque uma que eu não sou crítico de música, né. E outra que não é as músicas que eu costumo ouvir. O que eu acho é que você não pode se iludir porque as pessoas falam muito. E isso... Esses caras que falam aí... Não porque no Secap vende cinquenta mil cópias. Não vende. O pessoal do Secap, eles querem de graça. E alguns vão comprar, mas a maioria querem de graça. Aí ele... Deu uma preparada, mas foi muito bom, porque ele lançou num programa da Record. Você que está em sua casa, pode ver aqui. Tá vendo aqui, ó. Mostra aqui, ó. Não tem o disco da Bandutopia, porque tá lá... Mostra, Saverio. Saverio, vende nosso peixe, Saverio. Tá aqui, eu vou mostrar. Calma, Dinho. Que coisa linda! Nossa senhora! Eles estão eufóricos com o seu novo disco. Saiu agora, tá quentinho, né? Tá quentinho. E nós estávamos sentados em cima quando a gente veio. Coisa maravilhosa. Isso é uma figura, essa fera. Nós tiramos mil cópias. Eu calculo que eles venderam umas cem cópias. E doaram umas oitocentas. Então eu acho que o pai dele deve ter uma cem lá guardada até hoje. Porque não teve saída o disco dele. Salavão, nosso vinil tá aqui, viu, gente? Quem quiser comprar, tá aqui. Aí ninguém comprava e o show acabando. Eu falava, gente, ninguém vai comprar, não. Eles achavam que aquele disco era, assim, super vendável. Que ia fazer muito sucesso. Que eles iam vender dez milhões de cópias. E que eles iam ser megastars, assim. Utopia, pra gente, é tudo. Tudo é utopia. Mas o disco não é uma utopia. O disco já é uma realidade, né? A gente gravou o primeiro disco, o primeiro e o último disco. Será que podemos assim dizer Que a vida ainda está por acontecer? Será que partimos de um começo pro fim? Ou se partimos de um fim, ou de um começo é assim? Parece que ontem eu vim na televisão Uma pessoa dizendo, situação Prometeu mil contos além Mas eu não acredito e acho que você também O que é isso? Chegaram até parar de tocar um mês e tudo E eles sempre reuniram os caras, vamos fazer isso Não é assim que funciona Nós somos novos, né? Somos de boa presença, né? E tudo. E nós vamos conseguir e tal E ele sempre incentivou E chegavam nos lugares Ah, a gente podia abrir tal show Não, não pode. Meu, vamos parar porque não está dando A gente está gastando mais do que ganhando E ninguém está reconhecendo A gente conversou Ah, Márcio, até uma vez que a gente se reuniu Acho que foi até um sábado lá na casa do Sérgio Ele falou, ó, está aparecendo uns negócios Para a gente fazer fora de São Paulo E a gente está começando a ensaiar direto De sábado, vamos começar a ensaiar de semana De sábado já não dá para você E eu já tinha perdido Eu já tinha ficado de DP em três matérias de sábado Por causa de música, né? A empresa pagava a minha faculdade Eu não podia Para mim não dava para arriscar Aí eu falei, Dinho, eu já gravei o CD do... O disco do Utopia para vocês Agora eu vou colocar o Elisem Campelo Para gravar Eu quero dar cena na bandeirinha A cena na bandeirinha, todo mundo Só que o Elisem Campelo começou a brigar e o Dinho ia cuidar do estúdio E o Dinho, eles faltavam, o Dinho chamava a banda Para ensaiar E aí, de vez em quando o cara, o Elisem Campelo ligava lá no estúdio Era bem engraçado, né? O cara ligava e falava Ah, tem estúdio hoje? Aí ele falava Não, hoje não tem estúdio Então quando não tinha estúdio É porque o Dinho ia gravar alguma coisa E aí o Dinho deu um pedido nos caras E falou assim, porra, meu Vamos falar para os caras que não tem estúdio hoje Que eu tenho que gravar um negócio aí É... Que vai ter um churrasco Eu quero gravar duas músicas de sacanagem aí e tal O Dinho veio de madrugada Pô, eu estava cansado Eu pedi para o Rodrigo Castanho Que é um cara que trabalha comigo até hoje Gravar para ver o que era aquilo lá Eu cheguei de manhã O Rodrigo viradaço assim, né, meu Puta, meu, Rick Você tem que ouvir um negócio que o Dinho gravou aí, cara Que eu rolei de rir, meu Ele é muito bom, esse cara Ele é engraçadíssimo Ouve aí Nesse mesmo dia O Rodrigo foi embora Eu peguei e liguei para o Dinho Eu falei, puta, meu Vem aqui que eu quero conversar com vocês E aí, esse dia Puta, o cara veio a jato, né Veio ele, o Julio E o Alberto Vieram os três Eu lembro bem, assim, até hoje Assim, encostado na Na pia da cozinha E a gente conversando E eu falando para eles, assim Meu, isso aqui é bom pra caralho, meu Que vocês gravaram é legal Só que eles gravaram no estilo meio regional do Rossi, assim Eu falo, escuta aí as músicas que a gente vai fazer Comecei a escutar, eu falei, legal? Bem legal Ele olhou, o que foi? Eu falei, cadê a Utopia? Não, a gente não vai fazer a Utopia Como não? Porque eu adorava a banda Utopia E aí eu falei, mas e aí? Ele falou, não, vamos fazer isso agora A gente vai partir para um lado mais do humor mesmo Pelados em Santos, né, que na época chamava Mina E robocop gay, que já estava pronto Aí eu olhei para ele e falei, meu, nada a ver Esse Pelados em Santos é horrível Nossa, eu acho que eu acabei com ele naquele dia Ele falou, pô, mas nem você, você não gostou? Eu falei, não Eu falei, vocês não vão tocar isso, né? Porque isso não vai dar certo Ele, ah, meu, o Rick acha que vai Eu falei, ah, legal, o Rick acha que vai Eu, pra mim, quando eu vi, já estava tocando Eu fui num sítio de um amigo meu, foi comigo Falou, sabia que eu mudei o estilo da banda agora? Eu falei, não, não sabia, não mudei Agora vai ser assim aí que eu sou o cantar Esse estilozinho é porquê, né Eu falei, isso não vai pra frente, né Isso não vai ver como vai Foi quando eu disse pra eles assim, ó, só que o nome vai ter que mudar Porra, aí essa história, acho que tá até no livro Pô, mas nós já somos muito conhecidos, cara Porra Eu fiz a mesma coisa Eu rachei de dinheiro, falei, puta que pariu Vocês não conseguiram vender nem 200 discos, meu, caralho Não, mas e o nosso público, que já conhece a gente como Utopia E aí eles vieram com o nome Mamonas Assassinas do Espaço Aí foi quando ele me disse que Falou, ó, acabou a banda Utopia Eu falei, mas por quê? Falou, agora mudou, agora nós chamamos Mamonas Assassinas Aí eu falei, ah, você tá brincando, né? Eu falei, não, verdade Falei, não, de onde você tirou isso? Isso é nome de banda? É, não, Mamonas Assassinas, nós vamos mudar tudo O que vocês vão fazer? Não, nós vamos fazer agora Nós fizemos umas músicas diferentes Nós vamos brincar, nós vamos fazer não sei o quê E explicou mais ou menos o que eles queriam fazer Nisso eu voltei pro palco pra cantar Aí eu peguei o microfone Cantando a casa tava cheia, né? Aí eu falei, gente, no dia tal Que eu não lembro agora, abril Nós vamos fazer um show da banda Mamonas Selvagens Aí a irmã dele, a irmã do Dinho Que tava sentada numa mesa ao lado Ela gritou, Mamonas Assassinas Aí eu falei, ah, Mamonas Assassinas, né? Vamos fazer um show aqui, inauguração Pra quem não conhece Mamonas Assassinas É a banda Utopia, que todo mundo conhece, né? Aí fizemos o show da Mamonas Assassinas O primeiro show Tanto que, aí ele me encheu o saco Porque eu escrevi uma faixa e coloquei Mandei escrever a faixa e escrevi Mamonas Selvagens E aí a gente gravou, na primeira etapa, três músicas Entrou o Vira, que eles fizeram Eles ficaram empolgadíssimos com a história Fizeram o Vira, Robocop Gay, Pelados em Santos E eles também gostaram do resultado Então começou a virar uma coisa contagiante A gente gravou, ficou tão do caralho Eu fiz uma mixagem legal, tal Coloquei numa demo, numa fita cassete, na época Aí liguei pra um amigo meu Que tinha, puta, trânsito livre nas gravadoras Que era o Arnaldo Sacomani Que é até meu padrinho como produtor Assim, o cara que sempre me deu as oportunidades Aí mostrei pra ele e ele falou Puta, meu, legal pra caramba isso aí, né? Então tá bom Então peraí que eu vou mandar pros amigos Aí ele mandou pro João Augusto na IMI O cara recebeu, no dia seguinte ele me ligou Pô, você pode me atender aí? Posso, pô, vem pra cá Eu gostei muito, não fecha com ninguém Eu adorei Isso virou um hino Eles chegavam de manhã Se um cantava assim Mina Aí os outros já respondiam Já respondiam Teus cabelos da hora E todo mundo já sabia as músicas As músicas antes Então eu comecei realmente a achar Que tinha alguma coisa ali Aí o João, que não é bobo nem nada Ele falou assim Eu preciso saber se essa banda existe Ou se é uma armação do Rick no estúdio Ele me perguntou Você que tocou aí todos os negócios? Eu falei, não, João Eu toquei só os teclados Porque o Julio tocou algumas coisas Mas como eu tinha mais experiência de arranjo Eu fiz vários teclados e tal Falei, não, mas os caras tocam de verdade Eles tocam bem Tocam bem mesmo? Tocam bem Tocaram pra um show deles Ele me procurou Pra falar do show que eles queriam fazer Pra IMAI Que eles tinham mandado a fita O pessoal tinha se interessado Eles tinham gostado Mas queriam ver a banda tocando ao vivo Aí o negócio já começou a ficar sério Então nós mudamos todo o equipamento da casa O pessoal da Meteoro forneceu o equipamento Nós colocamos um outro PA Retorno, mesa de som Mas o Valdir é legal pra caramba O cara adorava o Dinho O cara deu o maior apoio Abriu a casa Puta, botou lá E aí Recebeu A área VIP O pessoal realmente veio do Rio Nós deixamos as melhores mesas reservadas pra eles Eles trouxeram whisky Pra dar aquele agrado pro pessoal E o Podinho Lota essa porra aí, meu Vocês tem que ser o Mega Star agora E aí foram algumas pessoas Nem tava tão lotado Mas tava bacana E aí fizeram o show A casa tava lotada Foi um show lindo, lindo, lindo Eles arrebentaram Começou a irreverência ali, né? Eles vieram tocar de cueca Aí eu botei a mão na cabeça Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Esses quatro tão de cueca De cueca E com um LP Aqui na frente Todos eles colocaram Amarraram um LP O único que não tinha Era o Bento Que coitado dele Era um compacto simples pra ele, né? Os quatro com um disco desse tamanho E os japoneses, coitado Com um disco assim, né? Depois de Lua Nua O João veio um outro dia No meu estúdio A gente assinou o contrato No meu estúdio Tem foto da assinatura Aquela foto do livro É a foto da assinatura Que a gente tá assim Na cabeça do João O cara da IMI Bateu o martelo E falou, ó Nós vamos assinar O Ricker perguntou pra ele Quantas músicas vocês têm? Ah, sete E eles só tinham duas Aí ele falou Ah, precisava de pelo menos dez Até tal dia E era uma semana só Aí ele Não, beleza A gente consegue fazer essas Coisas assim, ó Os caras saíram fazendo letra Uma atrás da outra Assim, né, meu? Porque, porra A chance da vida, né, meu? Quando você conversa Com o cara de uma gravadora Fala, porra Você vai gravar um disco? Puta que pariu, meu Aí o negócio A criatividade explode Porque eles falaram Puta, meu Não é que você tava certo mesmo? Então agora Se é pra escrever besteira Bom, nós somos Pós-graduado em falar besteira A gente fazia as músicas com o Julio A maioria Aí ele trazia pra nós No outro dia A gente ensaiava só um dia E falava Vamos gravar amanhã Jumento Celestino O arranjo veio pronto Veio pronto A gente começou a tocar ela Quando surgiu a ideia A gente começou a tocar O Sérgio que inventou Lembra a música? É, era um banhão, né É, era um banhão, né É, era um banhão, né Aí, quando a gente começou a fazer É mesmo, eu fiz a música, né A música Vocês fizeram a música Tá crescendo muito, Sérgio Tem que mostrar meus valores, né Ia saindo, assim Anota isso aí Que vai dar certo em alguma música Era muito rápido A gente terminou o disco Eu acho que não demorou Não demorou 20 dias Eles passaram Quem passou no Lua Nua Foi o Sérgio e Samuel Ele dava um pulo Dessa altura, assim Porque eles vinha pros Estados Unidos Mixar o disco Los Angeles é muito bom Los Angeles é bom demais Vou falar de um tal Los Angeles Nhammi, 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 nhammi 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 Aqui todo mundo fala inglês Los Angeles é muito bom Los Angeles é bom demais E até as crianças Los Angeles é muito bom Los Angeles é muito bom demais Vou falar de João Augusto Nhammi, 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 nhammi Nhammi, nhammi Nhammi, nhammi Isso era uma mesa Era um estúdio que ele desmontou Um estúdio dos anos 60, em Hollywood E aí como está Só usa isso aqui E aqui alguns compressores Aqui que ele passa o baixo Nessa cabeça aqui Acho que eles estão enganando a gente Ele toca tudo por dinheiro Esse negócio não pode ser pra nós Vai lá, vai lá, Júlio que eles filmam Vai lá, Júlio que eles filmam As pessoas que estão assistindo a gente nesse momento Deveriam saber que Primeiro lugar, aqui não é o Brasil Segundo lugar, o Brasil não é aqui E em terceiro lugar, as pessoas que estão no Brasil não estão aqui Portanto, presta bastante atenção Antes de vir pra cá Se você não estiver com seu esteja Você está na sua casa Pra você poder vir pra cá Cheque bastante suas bagagens Saque dois cheques É... Três? Claro Já era uma realização, né? Se dali em diante não der certo, você já estava feliz Lançamento sublime onde estou soltando um peito e você está filmando Fica com meu cheiro Cheiro! Daqui Também quero Peraí, também quero Eu ligo oito e meia Então Fala pra ela que eu ligo daqui uma hora Que a gente vai comer agora Aqui são quatro horas a menos É sete... Três e... Três e trinta e sete É... Não sei Tá calor Tá sim, mais ou menos Ah, nenhuma Estava acabando o disco hoje Amanhã a gente vai embora Sete mil Sete mil dólares Tá legal pra caramba É, só que a comida é meio estranha, né? Barato, né, Júlio? É É... Comida é doce Não tem muita comida assim Não tem feijão Carne não tem muita Só hambúrguer, sabe? Essas coisas É, tem bastante camarão A gosto, essas coisas A gente comeu, né? Tá comendo todo dia É um saco A gente tá comendo Big Mac Ah, tá na extensão, mãe? Tudo bem aí? Falei que eu mandei um beijo pra todo mundo Tudo bem Quando eu repeti a quinta série É... Tirava... É... 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 Mais de dez mil anos Se passaram É... 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 Tô brincando Tô brincando Tô brincando Todo mundo assim Se achando, né? E o povo olhava assim Com aqueles chapéus Que eles trouxeram Tô brincando Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Cumbi Continuamos fazendo uma reportagem especial com ele Os metidos mamonas assassinas Eu queria perguntar primeiramente Por que mamonas assassinas? Ali É... Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Acabou a bateria, não? Não, tá acabando a fita Cala a rua É... Cheguei Chegamos, né? É... Vou sacanear a fita, ó Falou Um dia Eu estava produzindo um artista Dentro do estúdio do Rick Bonadio Que foi meu sócio Aí o Rick me encontrou lá E falou Samy, eu queria te mostrar Um artista, uma banda que eu tô fazendo Ele põe lá Aquela música Que ele vira Aquele tecladinho Que entrou Plim, 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 plim Eu falei Que que é isso? Né? Aí quando começou É... O raio de aquela guitarra Aquele som daquela guitarra Eu fiquei completamente louco Eu não entendi absolutamente nada A letra que eles estavam falando Mas a energia da música Era uma coisa espantosa E daí quando terminou a música Eu falei Rick Isso vai explodir Isso vai ser o maior estouro do país Ele falou Você acha? Eu falei Eu tenho certeza Ele falou Você não quer ser meu sócio? Eu falei Claro que quero Então... Aí começou A história dos mamuras Cara, legal Olha só É centralizado É pra ficar centralizado Ficou contado por matar o Soruba Não pude ir Maria foi no meu lugar Depois de uma semana Ela voltou pra casa Tive toda arregaçada Não voltei a me sentar Quando vi aquilo Fiquei assustado Maria Joelo começou a me explicar Daí então Ela fiquei aliviado E dei graças a Deus Porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira Solta, roda, vem Já me passaram a mão na bunda Ainda não comi ninguém Roda, roda, vira Solta, roda, vem Visto raio do Soruba Já me passaram a mão na bunda E eu ainda não comi Agora que eu entendi quem são as mamonas Eu pensei em mamões São as mamonas grandes E a mamona, né? Olha a camiseta do Samuel Manda a mãe fazer uma camisa igual a essa O mais assim que Todo mundo ficou ligado Você viu Oi meu, teu filho tava lá Foi quando ele deu a entrevista no Jô Soares Eles fazem rock com muito humor Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas Aparentemente seria um absurdo Uma coisa Quando chegar ali O garoto assim E ele foi lá E ele Inclusive eu achei ali Porque ele brincou com o Jô Como se ele conhecesse ele a tempo Telefone pra show Tá aqui o telefone pra show Oh Que bonitinho E respondeu tudo assim Dentro do... Descruzava as pernas tudo na mesma hora Dentro de um padrão normal Inclusive, Jô Mano, fantástico Com poderes tão únicos Foi o moreno simpático Cadê ele? Foi quem eu me apaixonei E hoje estou tendo esse amor Com pedaços biômicos Com pedaços biômicos Com pedaços biômicos Com pedaços biômicos Ontem eu era católico Com pedaços biômicos Com pedaços biômicos Sim, sim, senhor presidente Senhor Jô Soares Público presente Muito obrigado A gente foi almoçar A gente foi almoçar Num restaurante por quilo Ao lado da gravadora A gente estava, acho que Com o Oakman De rádio Não sei o que Aí tocou a primeira vez A música Dos mamonas Na rádio Aí todo mundo chorou Foi uma coisa bonita, viu? Tudo aconteceu muito rápido O show foi em abril Em maio Eles estavam mixando disco Quando foi em julho Já estava estourado Nas rádios A música deles De quem faz a bosta É você Sucesso Se você quiser Cê pode ligar Pra privada FM 900,14 Se você quiser Escute sua música Preto Neto Liga pra gente Nós estamos aqui Atendendo Alô Alô Quem está falando? Sou eu E aí babaca O que você quer? E aí, bombom Tudo legal O pai é seu pai Filho da puta Tu 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 Privada FM Você pode ligar pra você ficar à vontade. Alô? Alô, quem tá falando? Aqui é o Dinho, o locutor principal da Privada FM. E aí, que música que você vai tocar? É a que você quiser, seu trouxa. Você liga aqui rapidinho. Estão tocando o seu cu. Falou, não tô entendendo. Caiu a linha, a ligação estava ruim. Você pode ligar pra cá quando você quiser, se você quiser. Nós estamos aqui 24 horas por dia pra entender você. No mesmo dia, era a música mais pedida, né, da rádio. Tanto aqui como na Rádio Cidade do Rio. A música começou com pedidos, mas também era o primeiro single de uma banda nova nacional. Rolou um estranhamento, achar que não era rock, que não era uma música portuguesa. O que é isso que tá fazendo na Rádio Rock? Tem que ser muito macho pra sair na rua vestido assim, não tem não? Tem que ser macho pra caramba, porque é muito ridículo, hein? Mamonas Assassinas na Rádio Rock 89, que são aqueles radicais do rock, teoricamente. É uma ousadia. O disco é um disco de rock. Era uma banda de rock e era um disco de rock. Então, a gente pesou nas guitarras. E era assim, era pesar na distorção. A gente não aliviou. Porque o que eu achava que o que aliviava era o fato de já ter momentos de coisa de outras músicas, né? Eles chegavam e juntavam numa mesma música, sei lá, Rush com Roberto Leal, assim, falando... O que é isso, meu? Aonde que eles foram arrumar tanta falta de pudor? Fazemos um estilo de música que a gente chama de sonrisal, ou diet music, se você quiser, pra ver que não engorda. Não era o momento do rock, não era o momento da irreverência, ninguém queria investir em artistas novos, tanto que não investiram, a E-mail não investiu porra nenhuma. Então, você fala assim, o que que tinha a favor deles? Não tinha nada. A mesma coisa que tá lá, tinha uma puta crise de mercado, porque tava se transferindo do vinil pro CD. Então, não se tava vendendo CD ainda, nem vinil, porque tinha pirata de cassete. Onde vai ser o próximo show, senhor? Eu não sei ainda. Não? Ainda não. É, tem que ver o empresário. Tem que esperar sair o CD, né? Ia chegar nas lojas. Acho que essa semana deve estar chegando. Essa semana é a semana aqui, é a outra semana. Até o final do mês. Vem muito, Samuel? Oi? Vem bastante. Primeira remessa, 50 mil cópias fizeram. 50 mil? Pro Brasil inteiro, né? Serviu pro Brasil inteiro. Inclusive, naquela época, o mercado, o próprio diretor artístico da Sony, quando escutou, jogou no lixo. Entendeu? E até outros empresários do mercado, amigos meus, empresários, falaram, meu, cara, eu também ia jogar no lixo. Quando uma coisa tem que fazer sucesso, faz. É além do mercado. Você faz o mercado. Então, não precisa investir um monte de dinheiro, não precisa nada disso. Precisa ter um talento descomunal. Não tinha uma fileirinha andando e a gente pegou e entrou atrás dessa fileirinha. Tava todo mundo andando pra cá, a gente saiu andando pra cá, as pessoas olharam e começaram a andar atrás da gente. Coisas muito naturais pra serem artistas. Né? Eles tinham uma criatividade muito grande. Eles eram criativos em tudo. Entendeu? E meu pai, naquela época, tinha fábrica de tecido. Então, a gente ia lá, pegava tecido lá, aquelas roupas de presidiário, roupa do coelho, tudo era de lá. Fala, pai, arruma aí pra aí que a gente vai costurar. O Samuel tinha muitas ideias, né, pra fazer as roupas do show e ele sempre gostou, assim, de, né, estilo. Aí, às vezes, tinha uma que ficava velha, às vezes ele conseguia, tirava a etiqueta, te impedia pra minha mãe colocar lá. Acho que ele daria um bom estilista, não sabia? No sentido, Mamones era uma febre que uma criança de dois anos cantava e até um adulto, um senhor gostava. Tinha gente que não gostava? Claro, impossível agradar a todo mundo, mas a maioria gostava. A gente não tem, assim, uma unanimidade. Uma banda de rock que unisse toda uma família, realmente, assim, até porque eles quebravam muitos preconceitos. Se era uma banda infantil, eu não acredito. Eu acho que, assim, eles eram uma banda de rock irreverente, mas que fez muito sucesso com as crianças. Seu campão violão, meu docinho de coelhão. Até eles nem pensavam que iam atingir criança, assim, né, que as crianças fossem gostar tanto. Porque eles eram super naturais, não tinha nada combinado, ó, chega lá, vou deitar, vou cair no palco, você vai em cima. Não tinha, era assim, na hora. Vinha na hora e era aquela bagunça. A gente não fez nada dirigido, vamos fazer essas músicas porque a criançada vai gostar. Porque se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. A gente fez o que a gente ouve, o que a gente gosta, o que a gente sabe fazer. Então, de uma hora pra outra, o empresário, que era eu, eu me vi com uma avalanche de pedidos vindo na minha cabeça de uma hora pra outra. Parecia a bolsa de valores quando explode a bolsa de valores, era assim. Então, eu trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, sem almoço e não conseguia dar conta. Show de número. Tá lá pro inferno, você entra, você sai. Você fica aqui dentro. Você fica aqui fora. Esse é o penúltimo show da semana. Sei lá, mil coisas. Super legal. Super legal, batuta, né? Mamô na na na! 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 Mamô na 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 na! Com o tempo foi se formando uma equipe Mamônas, um grupo Mamônas que, dentro das entrevistas que a gente fez, o Rick fez com algumas pessoas e eu fiz com outras, e os próprios Mamônas indicaram algumas pessoas, como o próprio ralado. O Segurança, até que o Reko, que faleceu, né? Tinha o Shuri Lambers, que era um Hold, que também faleceu, porra, que era um cara divertidíssimo, gente boa pra caramba. Tinha um macarrão que eu entrevistei, que era técnico de som dos ratos de porão. O cara cheio de brinco, tatuagem. Falei, que que é isso, rapaz? Não tem ver, não é na cara? Aí ele ficava assim. E eu gostei da identidade do cara, da postura. Tinha o Shina. O Shina era o MacGyver. MacGyver é assim, quebrou uma câmera de vídeo, ele abre isso aí e arruma. Quebrou o teclado no show, ele desmonta no meio do show o teclado e arrumava. Aí tinha o Johnny, que era o meu produtor de palco. Nós estamos há sete meses na estrada, praticamente. Cento e sessenta shows, mais ou menos, feitos. Um bilhão, um bilhão e meio de pessoas já assistiram o show. Quase todas as capitais do Brasil, acho que falta só um ou duas. Beatles no Brasil, eu vivi Beatles no Brasil. Eu vivi Beatles no Brasil. Que era fuga de aeroporto, era fuga de palco, era fuga de hotel. Era fuga de tudo que era lugar. Eu fui só pra Piracicaba com eles, porque eu trabalhava e estudava, né? Fazer faculdade, então não dava pra acompanhar. Mas com eles mesmo, eu fui só pra Piracicaba. E era uma loucura, né? Acho que pros caras foi só alegria, né? Claro que o assédio já começava a rolar, mas eles levavam isso de uma maneira muito pessoal. Tanto que eles não piraram com isso. Eles continuavam os mesmos. Era zona o tempo todo. O mau humor não existia. O Fábio tá aí? Ai, ai. Ai, que barato. Era brincadeira mamônica. Era. Quem que brincou com mamona aqui? Quem pegou mamona da árvore e jogou? Entendeu? Era isso o clima mamonas. Eu dormi uma noite no banheiro do quarto do hotel por causa de uma guerra de extintor que teve. Tô tomando banho, os caras batem na porta, papapapá. Sami, Sami. Pô, tô tomando banho. Pô, precisa falar com você, urgente. Sami, Sami. Eu pego minha toalha, né? Não sei o quê. Quando eu abro a porta, vem eles com extintor. Falei, seus filha das putas. É guerra? Então vai ter guerra essa noite, meu. Cês tão ferrados. Aí, meu amigo. A gente fez um pequeno estrago depois naquele hotel com os extintores que depois eu tive que pagar. Cês tão ferrados. Fui para o fundo. Fique em linha que cabe dentro do Fusquinha. A mosquinha! Nós somos o mundo! Nós somos o Chile! Nós somos o mundo! Parabéns, sou essa aqui! Na semana passada, fizemos uma guerra no camarim. Foi uma guerra de fruta. Só que não era uva, não, igual a do ônibus. Era jaca, melancia, melão. A gente quebrou o vidro do camarim. Muitas vezes a gente viajava de junho e fazia funks. Tudo improvisado. Eu não sei o que eu vou dizer! É! Pode crer! Vou falar pra você! Olha o que eu vou dizer! O Breakfest é festa de break! Você tem que saber! É coisa nova pra você! Falando Winnie, nós trazemos aqui o Júlio! Vendeu 300! É só aí, Júlio! O tal de Júlio! I'm sorry! Eles foram fazer um show, não sei aonde que eles foram... que lá naquele show tinha viajado uma prima minha pra esse lugar. Poços de calma. E lá essa moça começou a gritar. Essa é a sua prima! Essa é a sua prima! Din, Din, essa é a sua prima! Começou a correr desesperada atrás do ônibus. Aí ele falou assim, chama essa moça que tá gritando ali. Chamou. Aí perguntou pra ela, como é o nome da minha mãe? Célia. O nome do meu pai. Do meu pai. E Delbrando. O nome da minha avó, Carmen. O meu avô, José. Pode deixar ela aqui, que ela é prima mesmo. Ele falou assim, ela pode até nos separando, ela conhece a família. Era minha prima mesmo. Foi! Foi! A minha felicidade É um treviário Das Casas Bahia Vem forte! Vem forte, vô! Quanta alegria! A minha felicidade É um treviário Das Casas Bahia Chegou uma hora, acho que outubro, mais ou menos, novembro, que era uma guerra, uma guerra entre SBT e Globo. Era uma guerra de ibope impressionante. Os mamonas iam no programa, era recorde de ibope na emissora. Record. O outro sabendo, eu quero vocês aqui. Era recorde no outro programa. Então existia uma briga de pegar os mamonas pra gravar. Domingo, Domingo, Domingo Legal. Mamonas assassinas do Domingo. Nós e todos os familiares, né, que era um tal de um ligar pro outro, falar, eles vão passar nos Soares, eles vão passar na Ione e tal. Aí um ia avisando pro outro, pra todo mundo gravar. Tá aqui comigo, mamonas assassinas. E olha, por incrível que pareça, eles são realmente engraçados. Espontâneos, né? É, eles são engraçados. Risos, risos. É de verdade, não é de mentira. A gente só quer dar diversão pro povo. Todo mundo tem motivo pra chorar. Quer dizer, mas tem gente que fica meio... Você tem aquele mal-humorado que não entende. Mas as pessoas são falso-moralistas. O brasileiro tem muita gente no Brasil. Geralmente são aqueles que não conhecem o trabalho a fundo, que são os que metem o pau. Graças a Deus, as pessoas estão entendendo a mensagem da banda. Ou seja, nenhuma mensagem. Acho que sim, né? Sabe por quê? Mamonas assassinas está na primeiríssima posição do nosso top 20 no Brasil. Só eu liguei 10 minutos. É, mamãe. A mamãe ficou de interno. A mamãe ficou de interno. O Gugu foi a explosão dos mamães. O Fausto Silva já tinha recebido eles lá. O globo todo cheio de onda. Eles foram pro Gugu. O Gugu com o ibope instantâneo dele lá, ele começou a ver o ibope começar a subir. Subir, subir, subir. Segurou a Eliana de Lima e a Regininha Poltergeist que estavam pra dentro. Deixou de lado. Deu uma hora de programa pra eles. Eles fizeram o recorde de ibope brasileiro. Nos domingo, então, eu não fazia mais nada. Nos domingo, eu fazia a comida correndo. Qual é o nome da gata ali? Qual é o nome da gata? Valéria Zopelli. Vem cá, Valéria. Vem cá, vem cá. Não adianta ficarem bravas, não. Que prazer. Tudo bem? Deixa eu ver se faz um casal bonitinho, ó. A gente logo se viu, assim, ele tava com uma jaqueta de couro do Tom e Jerry nas costas, uma garrafa de cerveja na mão, assim. E veio todo galã e tal. Ah, você é modelo? Sou, né? Puxa, que máximo, eu sou cantor. Ah, legal. Não, é verdade, eu sou cantor. Tô lançando um CD. Tem um show amanhã no Ibirapuera. Eu queria que você fosse até. Ah, tá bom. Aí ele pegou o microfone e falou, Oi, galera, aqui é o Dinho dos Mamones. Amanhã tem show no Ibirapuera. Eu quero ver todo mundo cantando comigo. E soltou a música do português, o Vira Vira, né? E aí eu vi todo mundo cantando junto, fazendo coreografia. Nossa. Aí fui sentar num sofá lá fora, num banco, tomar um ar e tal. Daí ele sentou do meu lado, pegou a minha mão e começou a cantar bem alto. Mina, seus cabelos. É da hora aquela música, né? Bem com voz de sertanejo, assim. E eu, tá, fala baixo, conta baixo. Bom, tá bom. Foi passando a noite, a gente ficou conversando. Ih, ele era um gatinho, né? Não tinha como negar isso. Porque a gente já tava junto, já começou a show, turnei, rádio, TV. E aí ele me carregava pra onde ele ia e não tinha acordo. E eu também, lógico, queria estar com ele. Que se não fosse dessa forma, acompanhando ele nos lugares, a gente nem ia se ver, né? E aí aconteceu toda a nossa história. Quando ele chegou com a Valéria, eu fui muito mal educado. É, a Valéria tava na mesa almoçando, a Célia também tava, tudo. E eu falei, uai, mais outra, mais uma pra... Aí ele falou, mais uma não, essa eu vou casar com ela. A gente tava no Gugu e ele ia fazer a prova da banheira, do sabonete e tal. E aí eu disse pra ele que ele não precisava fazer aquilo, que ele era um cantor, que já tinha muito sucesso, que ele tinha que controlar as coisas que ele fazia, que ele não precisava se expor a esse papel. E ele concordou e arranjou a maior briga. Que não queria, não queria, não queria fazer a tal da banheira. No fim, já tinham anunciado, desde de manhã, na prova da banheira, o Dinho com a menina, papapá. E eu falei, então tá, é o seguinte, eu vou esperar o programa acabar, e vou embora e acabou, eu não quero mais te acompanhar, não quero mais saber disso e tudo, óbvio, ciúmes besta, né? E aí ele ficou mal, ele se trancou no banheiro e começou a chorar muito e deu um soco numa parede lá, que era uma divisória, quebrou até a parede e tal, e ficou um tumulto. Daí ele entrou no palco, quando ele entrou no palco, ele entrou de óculos escuros até, porque tinha chorado, um monte, eu também, os dois de óculos, e ele me chamou, o Gugu me chamou no palco. O fato dele ser, assim, famoso, as meninas todas gostarem dele e tal, isso atrapalha? Ciúmes é normal quando você é uma pessoa, né? Mas tem que entender que é o trabalho dele, na verdade, são elas que fazem ele ser famoso e ter a profissão dele, então tem que entender, né? Você encontra com ele e faz aquela declaração, vamos lá. E ele me deu aquele beijo, rolou no chão, que passou mil vezes, e falou, agora eu quero ver você me deixar, agora que eu mostrei para o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o quanto eu gosto de você e tudo, eu quero ver você ir embora daqui. A Fema, a Fema Maria! É bom! Ele é sempre assim, é? É. Muitas vezes, no meio da turnê, eu fiz algumas festinhas, entendeu? Tipo, ó, os caras estão estressados, estão muito estressados. Falei, meu, vamos fazer algo diferente para esses meninos, né? Então eram feitos algumas coisas diferentes para esses meninos. Como assim? Não vem ao caso agora. Vem? Não, agora não. Como que você faz para petiulhar tanta mulher, meu? Eu acho que isso deve-se a uma coisa que... Obrigado. Obrigado. Minha mãe acha a mesma coisa? Me parece que tinha um pacto que até tinha sido colocado pelo Dinho, que não podia ter namorado na história. E eu não sabia disso, mas foi ele o primeiro a insistir para quebrar essa regra. E depois de poucos dias, assim, eu realmente já estava tão entrosada com todos eles, eles se tornaram meus grandes amigos de uma forma que quando eu não ia, eles me telefonavam. Sabe, Júlio me ligava e dizia, por que você não veio? Estou morrendo saudade de você e tal. Então, acho que essa regra não chegou a criar tanta polêmica entre eles. O que acabou acontecendo um pouco de polêmica, talvez, foi com os empresários e com a gravadora. Atrapalhou um pouco, sim, né? Os caras da banda ficavam putos, porque ele levava ela na van e os caras querendo enfiar um monte de mulher dentro da van e estava a porra da Valéria lá e não podia, né, meu? Então, meu, enchi o saco e dava uns pau, sim, meu. E eu ficava puto, meu. O cara levava a mina em todo lugar, meu. Puta, caralho. A mina era legal, mas foi motivo até de reunião. Ele falou assim, ó, só leva a Valéria, shows grandes. Shows pequenos, ela não vai mais. Tipo, shows grandes era metropolitano, sabe? Casas grandes. E aí, por um tempo, funcionou, mas depois ele começou com o carro dele e tal. Sabe como era chamada a banda Mamonas? Na época dos shows? Rolo compressor, tá? Quando as outras bandas tinham medo de ir na cidade quando a gente estava na cidade, porque era... Acabava com outro show. O prêmio é se metido de música. Que música? Não, tem música, é legal. Pra gente significa muito, porque afinal de contas a gente ficou... Você sabe como é que é, né? A banda, o músico é muito discriminado. No começo você é um vagabundo, depois que você vira artista, quer dizer... Sua vizinha te trata diferente depois que você aparece na televisão e canta no rádio. O Boni me ligou, ele queria contratar por três anos o Mamonas exclusivo. Não era especial, era exclusivo. Porque quando o Mamonas ia no Gugu, o Falsão tomava um puta pau. Então eles queriam que não fosse mais. Domingão do Chuchu. É o seguinte... Por exemplo, criança quando ouve a música fala em suruba. Criança sabe o que é? Ah, sei lá, acho que a criança hoje em dia... Agora entende que suruba é uma confusão. Porque eu já vi várias vezes o Galvão Bueno falar... Uma suruba, boca do gol. É uma confusão. É verdade, a criança hoje em dia sabe de tudo. Os pais acham que não, mas... Porque a criança aprende isso na rua, na escola... E sabe, no fundo sabe, né? O Galã de Inésê, olha aí. O Raios! Se convidado por um batal de suruba, Que pude e Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana voltou pra casa, Toda arregaçada não podia nem ficar. Quando eu vi aqui eu fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Não eu fiquei aliviado. Não eu fiquei aliviado. E deixa santa nesse que ela foi no meu lugar. Ró, rira. Só da arregaçada não vai. E você é meu lugar ainda a vontade. Pela primeira e última vez, cadordo! Eu sou não é isso, nunca. Já me puxaram a mão depois. Hein, galera? O que ele passou pela televisão foi tão forte... Que a televisão não conseguia desgrudar dele. Teve esse programa aqui, teve os autistas... Foi a Caroline Dickmann entrevistando ele para o Faustão. A gente está simplesmente entrando no camarim dos Mamonas Assassinas. Estou quase tendo um treco, né? Aqui, são os Mamonas Assassinas, pra ver... Os Mamonas Assassinas! Sabe quanto era para sair aquela entrada? Avisado pelo diretor, que foi gravar a gente, dois minutos e meio. Durou 25 minutos. Por quê? Porque começa o ibope, o ibope, o ibope, o ibope... Então, o miguinho vai vendo, o diretor de televisão é louco, ele não corta de jeito nenhum. A Caroline subiu. Eles tiraram o microfone da mão dela e tomaram o microfone pra eles e pronto. Eles perderam a vergonha. Eles chegaram e se despiram de qualquer senso crítico. Falaram assim, meu, vamos fazer a coisa mais ridícula que a gente consiga? Vamos. Se todo mundo falar besteira, por que eu não posso falar no microfone? A magia foi essa. Eles deixaram de querer ser artistas e viraram garotos com acesso ao microfone, assim. Normalmente, o microfone era aquela coisa restrita a artistas com letras inteligentes. A gente está comprando primeiro a nossa própria emissora de televisão. Vamos ter a maior rede de pegar peixe do mundo. Galera, todo mundo pulando! Olha! Fizeram o ginásio lá de esportes, que se chama Tomeuzão, lá em Guarulhos. Que quem foi, acho que o primeiro show que teve lá foi Guilherme Arantes. O Dinho e o meu irmão foram até o gabinete do prefeito. Ele falou, pô, a gente é de Guarulhos, o cara vem pra cá, né? Acho que podia ser legal a banda abrir, a gente já tem um nomezinho aqui, que saiam no jornal local sempre. Aí o prefeito falou pra secretária, não, nem deixa entrar porque eu não vou atender, não vão tocar, não sei o quê. Aí o Dinho falou, não vamos tocar o caramba. Largou o meu irmão assim na sala de espera, falou pra menina, qual é a sala do prefeito? Porque entre várias partes ela falou, aquela ali, por quê? Por nada não, afastou ela, entrou na sala dele, xingou o prefeito de todos os nomes possíveis que veio à mente. Aí falou pra ele, falou, um dia o senhor ainda vai pedir pra gente tocar no Tomeuzão, mas aí a história se inverte, aí vamos ver se eu vou querer tocar. Depois de um tempo, ou no próprio show do Guilherme Arantes, no Tomeuzão, e deixaram um bilhetinho embaixo do palco, colado com chiclete. E isso a gente até achou depois, no dia do show, quando eles, né, mamonas consagrados. Aquele show eu tive medo, de um outro lado. Porque a gente foi fazer o show no Tomeuzão porque a gente queria fazer. Aí já era honra. A gente foi fazer. Sabe como foi o show? Os mamonas se vestiram normal, como se fosse utopia. Pô, a gente quer agradecer muito os mamonas que deram essa oportunidade de a gente abrir o show deles, tal. Pô, a gente gosta muito deles, mamonas, sei o quê. Pô, daqui a pouco mamonas assassinas. Aí foi onde o Dinho desabafou até, né, que muita gente quer ir pra acreditar no sonho, porque muita gente diz não sem saber do que as pessoas são capazes. Pô, eu queria vir tocar nesse lugar, ninguém deixava nem eu entrar. Agora fica aí tudo babando meu ovo, vai se fuder todo mundo. Então ele meio que deu um recado assim, entendeu? Ele era o cara de atitude mesmo. Ele tava puto pra cacete, meu. Ele tava batendo, pai, eu ia morrer, imЫio, perfeito. Ele é o cara de atitude equals, é o cara de atitude. Ele era o cara de atitude, ele é o cara de atitude. Ele era o cara de atitude. Ele morrer pra atitude. Ele era o cara de atitude. Ele disse que era ele. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje. É possível realizar o sonho de vocês sim Vocês são capazes Acreditem em você Você pode, cara Se você não acreditar em você Ninguém vai acreditar Nunca pelo seu sonho Nesse ano Nunca por você Que você vai chegar onde você quer Eu quero que você saiba de uma coisa A gente Perdeu mais de 2 milhões de cotas de risco A gente hoje Nossa artista Número 1 no Brasil O que mais passou O que mais passou O que mais ganha dinheiro O que mais está na mídia E nós continuamos de Guarulhos Nós estamos de São Paulo Nós estamos de Rio de Janeiro Nós estamos a banda Amor da vacina De Guarulhos Por causa dessa cidade Ter o Brasil fora E nós vamos levar o nome dessa cidade O exterior também Porque a gente Ainda é daqui O sucesso não sobe na cabeça das pessoas Fraca Nós não somos pessoas fracas Nós não somos pessoas fracas Não Se a gente Se a gente fosse fraco A gente tinha desistido As 5 anos atrás Porque as pessoas diziam Que a gente não queria chegar aqui E nós estamos aqui caralho O sucesso não sobe na cabeça das pessoas O que vocês querem, a vida de vocês, vocês se importam! E quando a outra começar, quando o mundo, o mundo forte, o mundo forte, o mundo forte! Todas as bandas por aí, tem que fazer turnê, todo mundo briga. A gente não brigava. A gente não brigava. O contrário, entendeu? Por isso que é mágico. Por isso que a coisa é mágica. Parece utópico mesmo, né? Aqui o baixo é tudo na banda, entendeu? A base assim, sem o baixo... Não dá, né? Não dá, cara. A bateria é tudo na banda, cara. Se fosse a bateria, o ritmo não andava. Se não fosse o teclado, a gente não ia ter mais uma coisa pra carregar até aqui. A guitarra é tudo, todo o barulho da banda vem na guitarra. Acho que todo esse barulho sem uma voz não faz sentido nenhum. O clima da equipe é muito bom. O Alberto era o melhor músico do grupo. E era o cara que dirigia, conduzia os arranjos. O Dinho sacava as coisas, mas ele que realizava. sexo, assim... Olha o teto... Desculpa ficar mentido. Nossa senha. Foi ele tando que o cara ia ser estrelado? Mais pra trás. Agora abaixa a cabeça um pouquinho. Aí... beleza. Faz o cara de kabuki. Cara, ele tinha uma característica no som daquela guitarra. Aquele rococó, mamonas. Vai, vai, vai. E o Samuel era puta garotão, assim, né? Mas o Samuel era muito, muito legal, meu. O Samuel era um cara carinhoso, assim, um cara bacana, assim. Acho que o maior defeito dele era a ingenuidade, assim. Era um cara muito do bem. Com vocês, as peripeças do menino no nariz pequeno, Samuel Reoli! E aí E aí A história mais engraçada que eu lembro do Samuel, assim, eu ligando pra ele e falando, Samuel, porra, vou depositar essa semana. Olha lá na tua conta que eu tô depositando 80 mil reais, tá? Caralho, Rick! Porra, desse jeito vai estourar minha conta! Porra, meu, foi a melhor frase que eu já ouvi na minha vida. O Samuel canta uma música muito bonita. Olha o charme, olhando pra cá, conquistando, conquistando a mulher amada, vai. Apanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se põe O Sérgio era o cara mais complicado da banda. O Sérgio era o dom do Aquinha da banda. Ciumento com todo mundo, inseguro, reclamava pra caralho, Não sabia se articular bem nas histórias, nas conversas. Era o mais imaturo de todos, assim. Vai lá, Sérgio! Vai lá! É um de cada vez! Mas vai lá! Por que que esse cabelo tá ao verde? Sérgio, você tá no lugar errado, sei lá, do outro lado. Calma, meu. Fica de cá, senão eu não vou mesmo. Então não vai. A bateria vai acabar. O que você tá fazendo? Explica primeiro. Eu tô filmando. O meu dinheiro vai ficar aqui dentro e a gente sair de lá? É só na testagem. Só que o Alberto tá assim. Pra testagem, tá bom agora. Tinha uma energia foda pra caralho, assim. Tocava e segurava a onda mesmo, assim, de qualquer maneira. Aqui, na bateria, ele que, em 95, ganhou o prêmio de melhor baterista dos bombas assassinas do ano. E em 96, já foi indicado pro mesmo prêmio, Sérgio Reoli! Eu vi como o pessoal aqui no sul é educado pra caramba. Não pode entrar com animais, os pernilonguinhos ficaram todos estacionados aqui, ó. E o Júlio, malandrão, né? E o Júlio só nos gatos ali, né? Porque ele não tocava bem, mas ele ficava dando os gatos dele, cantava, ia pra frente, fazia... Malandro, esperto demais, né? Então ele não precisava nem tocar. Esse homem que nunca mais foi o mesmo depois que uma pomba menstruada cagou na sua cabeça. Com vocês, os pensamentos menstruados do gordinho branquelo, Júlio Razek! 40 reais! 80 reais! 160 reais! Renato! Renato! Oi, Sérgio! Renato, qual é o prêmio do teladista, Renato? 320 reais, Sérgio! Você é ladrão, era 180! Valorizou, Sérgio! Ô, Renato, mas por que tanto dinheiro? Ele não toca mercadoria nenhuma! Valorizou, Sérgio! Valorizou? Ô, Renato, faz o narizinho pro pessoal ver como você é estranho, faz! Ele dava conta do serviço no show. Ele não era um grande tecladista, mas ele era um bom tecladista. Só que o grande lance dele não era tocar teclado, né? Era muito mais do que isso, é isso que eu falo, assim. Ele era fundamental no show, nas músicas, nas composições, no equilíbrio da banda, tudo. Porque ele mesmo chegava no Sérgio, ele era o cara que chegava no Sérgio e falava, ó, isso, 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 isso. Ia até pro Dinho. Ele chegava pro Dinho e falava, ó, Dinho, não, mas isso aqui não, pá. Ele põe a... pá! Ele põe a ordem na casa, ele e o Alberto, né? Eu acho que o Sérgio tá muito bobinho. Agora ele fica bravo, daí fica certinho. Tá muito o quê? Bobinho, bobinho. Vambora, vamos sair daqui agora? Vamos lá fazer aquele lance no morro agora. Vamos lá no morro agora. Pode mandar! Mexa a boca! Dinho! 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 Fecha a boca! Vai! Salva do de sol, aluguei o caminhão. Lá leva a galera. Chegou, chegou do lá, mas que vergonha de o quê? Os maconheiros estavam doidão, querendo meu tempo. Dinho era um cara totalmente boa praça. Não tem jeito, não dá pra... A única coisa de mal que eu tenho pra falar do Dinho, o defeito que ele tinha, que o cara era muito atrasado, dormia pra caramba, era meio preguiçozão, mas não chegava a atrapalhar o profissional. Ele tinha uma noção boa de profissional. Então, não deu tempo de ele ficar a estrela, entendeu? Ele começou a ficar. Assim, depois de uns quatro, cinco meses de sucesso, ele começou a ficar mais cheio da bola, mas ele tinha uma criação muito boa, ele era um cara do bem. Então, mesmo ele tendo todo esse assédio, que interfere no ego da pessoa, afetou, mas não chegou a ele ficar afetado, entendeu? Ele achava que tinha muitos cantores igual a ele, né? Qualquer... Ele cantava e encantava. É, ele achava que ia ser... Ninguém vira artista. O artista não é artista, ele vai melhorando, vai ser dilapidando, mas ele achava assim... Eu dei um monte por aí. É que os caras não tiveram a sorte. Ele nunca foi mentido, não, assim, achava. Não, eu sou bom e cê nunca gostou, não. Eu quero dizer a vocês... Que por alguns instantes... Nós pensamos em desistir. Nós somos atacados de todos os lados. Índios, bichos e moicanos atacavam a gente. Mas a gente resistiu. O Dinho, se ele não fosse um músico, ele com certeza seria um radialista, um dublador, porque ele tinha uma facilidade muito incrível pra fazer vozes, né? Ela dançando ali, dançando pra lá, dançando pra cá. Se eu aproveitar a oportunidade, cê tá me dando? Tô muito feliz por conhecer você, assim, personalmente, porque você é uma pessoa com admiro múltiplo. Ele falava da Brasília porque ele andava de Fusca e Brasília. Depois o cara tava andando de Mitsubishi GT 3000. Como é que ele ia ficar falando da... Eu lembro que um dia eu tava no Mitsubishi do Dinho, que era o carro da moda e tal, e a gente falando das letras. E era justamente essa história. Eu falava, pô, mas agora cê fica andando essas meras, esses carros de playboy aqui, cara, como é que cê vai fazer aquelas músicas? Aí a gente... Puta, a gente tinha combinado meio que a gente ia... dar uma parada geral, assim, ficar lá no estúdio, falando besteira e tal, pra fazer umas músicas. Porque tinha que ser assim, senão não ia resgatar. Fazendo show, aparecendo na televisão, todo mundo puxando saco, um monte de mulher em volta, o caralho... E ia ser difícil. Dinho, deixa eu fazer uma pergunta. Algumas pessoas falam assim... A exposição que vocês estão é grande. O número de shows é incrível. Chegou a me falar que chegou a fazer três shows em três cidades diferentes. Vocês têm certo receio em relação a isso? A exposição excessiva? É. Ou, na verdade, vocês acham... Não, a gente tem cacife pro próximo disco, pra... Não, veja bem, ô Sérgio. O que acontece? Que a gente tá fazendo uma média de cinco shows por semana, o que no final do mês vai dar 350 shows é matemática pura. Isso... É claro que, de uma forma, expõe a gente... Ah, desculpa, sete. Então vai dar 352. Quando a gente mata um corno, o pessoal vai reclamar. A Associação Protetora dos Cornos. E... O que acontece? Acontece que... É... A gente vai dar uma parada, assim, pra... Fazer outra... A gente já tá elaborando nosso trabalho novo. Mas é segredo, não vai contar pra ninguém. E... A gente tá fazendo já o outro disco. E, na verdade, existe uma cultura no Brasil... Que é aquele... Do pessimismo. Ou seja, a pessoa... Pega um disco que é de muito sucesso. O segundo disco, ele já olha... De uma maneira, assim... Ah, duvido que vai ser igual. E, na verdade, eu não tenho medo nenhum. Porque... Eu trabalhei, graças a Deus, seis anos da minha vida numa coisa. Que hoje se tornou realidade pelo meu esforço dos meus amigos. E a gente vendeu 1 milhão e 200 mil cópias. Porque a gente se dedicou a isso. E eu... Não depende de ninguém pra mim vender mais um milhão de cópias. Depende só de mim. E eu sei que eu tenho competência pra fazer isso, graças a Deus. O Andinho! Não tenho medo nenhum do futuro. Mesmo porque ele não me pertence. Vai, Cúmulos! Vai, Cúmulos! Cúmulos, cara! Pegou só pro lado. Fala direito, Cúmulos! Vai, Cúmulos! Com tudo, Cúmulos! Vai! A turnê foi montada em cima do telefone. Não em cima de uma lógica. Em cima do telefone. Então, o que acontece? Eu fiz uma quinta-feira à noite em Macapá. À sexta de manhã, eu tava em Porto Alegre. À sexta da tarde, eu tava no Rio de Janeiro. Pra tocar à noite. E daí, não tinha mais condições. Então, eu tive que correr atrás de empresas que tinham Learjet. Pra gente ir locar Learjet, pra gente viajar. Uma vez, teve que ir de jato, porque tinha que fazer um Faustão e voltar pra um show no mesmo dia. E teve que alugar o jato. Aí, os caras piraram. Falaram, puta do caralho, a gente vai lá, faz o show, volta, vai dormir em casa? Ah, a gente quer jato sempre, agora. A turnê é seguinte. A parada ia ser feita de feriado. Show em Brasília. Então, Brasília tem Goiânia, tem Belém. Então, você chega de avião na cidade principal, faz o resto de ônibus. Tinha um último show em Brasília. Eu estava com a Sam's Band em São Paulo. No outro dia, a gente ia pegar o avião juntos e a gente ia fazer divulgação em Portugal. Eles surgiram e desapareceram com a força e a rapidez de um cometa. Com quase dois milhões de cópias vendidas de um único disco, os Mamonas Assassinas colocaram de pernas para o ar a cena musical brasileira. O trágico acidente interrompeu a carreira, que apesar do sucesso espetacular, estava apenas começando. O avião dos Mamonas caiu. O avião dos Mamonas caiu. Olha como eram as Mamonas. Falei, que caiu, cara. Não caiu nada. Os caras estão me sacaneando. Os caras estão me sacaneando. Porque a gente só brincava. Falei, pô, os caras estão... Olha a sacanagem dos caras. O avião caiu. Não, mas eu que resolvo tudo, sempre resolvi tudo, vou resolver essa também. Olha a cabeça como funciona. Tudo bem, caiu. A gente vai lá buscar os caras. Não tem erro. Olha onde você pira, hein? Aí você vai. Quando eu peguei o telefone, liguei para o Rick. Quando ele falou alô... Eu sou cético, não acho que tem nada de coisa do outro mundo. Aconteceu um acidente. Eu acho que eles têm realmente uma coisa espiritual muito forte, uma missão, uma história muito forte, bonita, como tantos outros artistas. Mas também tem a questão prática da coisa, meu. Puta, o cara lá virou para o lado errado. A torre não falou nada, deixou o cara se fuder e... Põe um acidente, meu. Só que acidente de jato, não sacava para ninguém, né? E dali duas horas, o Gugu no telefone comigo, né? Fala, estamos ao vivo com o Brasil. Aqui uma palavra para consolar o Brasil. Daí você fala, hã? Bem-vindo à grande novidade. É, ah, Playboy, já que é você. Você é a nova Adriana Galisteu, não sei o quê. Meu, e foto de corpos. É uma grande loucura, né? Menina, assim, está tudo no dia a dia, no normal. Indo viajar, férias, incrível. De repente acontece uma coisa, uma tragédia dessa. Quando aconteceu isso, eu... Eu não conseguia ver uma imprensa. Eu não conseguia ver esses... Desculpa, tudo filha da puta, entendeu? Que põe o braço do cara para vender jornal. Que põe 50 mil posters para vender mais jornal. Entendeu? De chegar a escutar numa mídia, entendeu? Que o empresário, eu, era culpado pela morte dos mamonas, cara. Era uma coisa absurda você escutar um imbecil, Um ignorante falando isso. Um cara que não tem escrúpulo nenhum. Nenhum. É... Mas... Acho que... Aquele lance de que Deus dá o... O frio conforme o cobertor. Então... Acho que a gente tinha que passar por essa. Então, aí, um dia a gente se encontra. O que foi isso, William? O que foi isso? Aham. Acho que melhor a gente voltar logo... Entendi, cara. Vamos voltar logo quando ela vai começar a avaliar, gente. Que nada, vamos esperar. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Há... O que foi isso? Acho que eu não vai mais. Acho que tem um microfone aberto, cara. Tô escutando, vazando. Putz, meu, eu tenho certeza absoluta que se eles começassem a gritar, a gente ia voltar agora. Será que é uma coincidência, cara? Já imaginou se eles gritassem assim, ó? Porque, cara, eu... Porque, olha aí. Ih, eles tão escutando, cara. Acho que não, é uma impressão sua. Então sim. Eu te juro que se eles gritassem assim, ó. Mais um, mais um, eu acho que eu vou voltar. Se eles gritassem, Samuel lindo, Samuel lindo. Se eles gritassem Samuel lindo, eles iam ser tudo cegos. Agora, se eles gritassem, a gente voltava. Ah, não falei? Ô, tô, beleza. Eu queria um apartamento junto com o Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itacoa. Você não sabe quando parte um palação. Vem seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é constante. Eu sou a filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Vem meu cachorro babando por um carro encortado. Vem meu cachorro babando por um colar de diamante. Vem meu cachorro babando por um colar de diamante. Até os cachorros parando, olha nós. Vem meu cachorro babando por um colar de diamante. Mas a pior de todas é minha mulher Quando que ela olha desgraçada até Televisão, micrófonos, micrófilosos, Microscópio, limpa-vindo, microxido, Saca assim, sim, eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, Cai Pelé com aquele de dados que já dizia Pau que nasce todo o bicho afora da bacinha O homem, que é good nós no rap Que o negócio nós não tava aqui playando Mas nós precisa de workar O homem, que é good nós no rap Que o negócio nós não tava aqui workando O nosso orque é playar Eita! Mas a pior de contas é minha mulher Tudo que ela olha, desgraçada quer Alvervista, frigidade, celular, masterline, camisinha, camisola e kamikaze Eu sou cagado, veja só como é que é Se tem uma surda de suja no negócio é galé Com uma grande ditada que já dizia Pau que nasce todo o bicho afora da bacinha Pau que nasce todo o bicho afora da bacinha O homem, que é good nós no rap Que o negócio nós não tava aqui playando Nós precisa de workar O homem, que é good nós no rap Que o negócio nós não tava aqui workando O nosso orque é playar Trai pra cima, voce O homem, que é good nós no rap O homem, que é good nós no rap O homem, que é good nós no rap Eu sou cagado O homem, que é good nós no rap O homem, que é good nós no rap Que o negócio nós não tava aqui workando O nosso orque é playar Jovem Pan! Jovem Pan! Legenda Adriana Zanotto